Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje está aqui no Reflex novamente, cara Então bora começar essa fase assim, que tá chata demais, só tô 3 dias treinando Pra passar aquela fase, pra mandar vídeo pra vocês desse jogo e eu não estou conseguindo Então agora vai, mesmo se eu não conseguir, vai, vai, vai mesmo, tá bom? Então bora começar aqui então Vamos entrar no game e bora Iniciar o jogo normal Ficamos aqui, bora Só falo pra você que nessa fase aqui eu empaquei e não tô conseguindo mais jogar, mano Ó Assim, então bai, faz, faz, faz Bata, 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 bata Ó, ó Aí vem, pula, opa Agora se esgana esse cara aqui, ó Bate, bate, bate Senta fogo nele, senta fogo, cara Deixa ele babar não Basta, bata, bata, bata Basta, bata, bata Ó, desir, essa baterraba aqui Pobó Ai, caramba Não vi, não vi que tinha vindo Basta, bata, bata, bata Basta, bata, bata Passarinho é filho de uma égua Ó, ó É um cavalo Ó, me hit já aqui Bum, pra caramba Você bate, bate Ó, aqui, ó Aqui ele fica pelão Aqui ele fica pelão Pelão demais na conta, ó Tem que pular, volta Pula, volta Pula, volta Pula, volta Pula, volta E carca fogo nele Ó, esse passarinho do Johnny É muito chato, cara Ó Ele solta esse foguinho também Que é muito xarope Eu tô só três dias só treinando pra vocês Pra trazer vídeo pra vocês Não consigo trazer Porque eu não consigo passar essa fase, cara Ai, passarinho Sai, passarinho Ó, de novo Aqui é tranquilo Aqui eu já peguei o jeito Só que Tá difícil, cara Vou falar pra você Tá complicado Não consigo lançar esse passarinho chato aqui, mano Beterradinha chata também Mas Beterraba é tranquilo, ó Ó Aqui que eu tô no strike aqui, mano Entendeu, ó Ó Acabou morrendo já, mano Muito chato, cara Esse cara, mano Ó, mandou mais um strike desse aqui, cara Esse morrinho aqui, cara Que é um pouco apelão, sabe Esse bicho é apelão, mano Nunca vi o bicho tão apelão daquele jeito Bate, bate, bate Mói, mói Ó Só saiu do Johnny Opa Tem que dizer Já era, morri Cara É surpreendente o jeito que esse cara é apelão, mano Nunca vi E hoje vai esse vídeo pra vocês Eu não tô nem aí, cara Vai se eu não passar essa fase Vai Pelo menos eu mando pra vocês Vocês não dão uma dica, né Isso que é importante Então se vocês querem que eu passe essa fase Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal E se eu não passar a mesma coisa Bora Agora eu vou passar Agora eu vou passar É meio complicado É, mas fazer o que, né Bora, bora, bora Tinha quietinho Bate, bate Flash, flash, flash Flash, flash, flash Tudo bom Olha Quase Ele me esmaga Pula, pula Ai Foi Feche, feche, feche Feche, feche Feche, feche Feche, feche Feche, feche Feche, feche Vem lá com esse cara aqui, mano Vagabundo, quase me acerta Vem, sai Ai Nossa, tu pulou Feche, feche, feche Feche, feche Ó, agora Agora que eu comecei a pelouco Vai mandar aquelas roxinhas lá Aqueles morrinhos Pula um Pula dois Pula três Pula quatro Um, quatro Só Feche nele Agora eu mando passarinho Gujain Passarinho Gujain Merda Aí, ó Pula um E Conforme vai no jogo Quanto mais vida ele perde A minha flecha fica menos Cada tiro eu perco Trinta Sei lá Desvia, desvia Pula, pula Vem pra cá Opa Bosta Corre, 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 corre Agora fica mais pelão Ainda porque esse passarinho é chato Por caralho Ah Ai, meu Deus do céu Cada vez mais difícil É complicado, cara É complicado Sem pro player Não é uma mão com açúcar, não Cara, se tem alguém aqui no canal Que já deixou esse jogo Que me fala Por favor Cara, tem que ficar muitas horas Treinando Cara Tem que passar essa fase Só que eu tô enfrentando Só que eu tô enfrentando O check-on no jogo já Não é possível Você tá difícil desse jeito, cara Nem sei se esse aqui Primeiro check-on Tá difícil Mas eu tenho que ir pra baixar Ah, tem sim Gente, vamos baixar não, mano Ah, tem que ir pra baixar Opa Ai, tem que ir pra baixar Perdi todas as flechas à toa Não Fala sério Tá vindo Tá vindo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Olha o assarinho Sai O assarinho do game Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Vagabundo Ah Quase Que fase do game Ai Na Desobrua Tá vindo Ó o p всю Tá vindo Com Ó o bicho Ó o bicho vindo Suspense Ó Ó Tá vindo E parece que tem hora, tipo, que a gente volta de cada fase, assim, parece que tem hora que ele, tipo, que a barra de vida dá o hit dele, tipo, na hora que ele fica mais furioso ali, muda, sabe? Não é toda hora, no mesmo lugar, que faz a mesma coisa, ó, bosta, merda, ele foi rápido, tipo, não é a mesma coisa, não sei o que é, cara, esse passarinho é muito chato, nossa senhora, passarinho chato, jane. Pula, 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 pula... Passarinho dujani, vai morrer. oi e aí mais passarinho mais passarinho para troçar sei lá que que é isso ai quase Nossa, tava quase, cara Essa foi quase, mano Eu não vi que ele tava soltando Aquilo que morreu Nossa senhora Bora, tá de novo Nossa, pior ainda Quando você ficou mais longe O que me atrapalha realmente É aquele passarinho, cara Nunca vi um negócio pra atrapalhar tanto Igual aquele bicho lá, mano Ok Oh, oh, oh Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Pula, pula, pula Pula Opa Opa Ó a piora Vai, é a última vez que eu tô tentando A última vez que eu tô tentando Última, última vez Última vez que eu tô tentando Se eu não conseguir Desisto Daí eu vou ver com vocês Algumas dicas aí, beleza Porque a última vez, cara Não tem como, mano Não tem como isso Vai, vambora Agora vai ver de mim Vai vir a árvorezinha Pula Desvia Opa Esquiva Bate, bate, bate Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Flecha 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 Teve um equivo Que que eu errei a flecha Mata, 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 mata Esquiva Flecha 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 Esquiva Bate, bate, bate Opa Bate, bate Bate, bate Desvia Flecha 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 Desvia Agora tá vindo negado Corre negado Corre negado Opa Já era Agora é comigo Olha Viu Muda Porque tem hora Que ele sai Que ele se esmorra E tem hora Que ele volta Que ele bagulha O bagulha É pelo Pô caramba Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Bicho chato Do Johnny Pera Morri É isso galera É isso Não vou tentar mais Não vou ficar muito puto Espero que você tenha gostado Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Muito obrigado Por quem me acompanha aqui E vamos crescer Esse canal Me ajudar Compartilha o vídeo Se inscreva Deixa o like Que eu vou trazer mais vídeos E comenta a dica Pra mim Por favor Comenta a dica Pra mim trazer Pra mim Como passa essa fase Quer dizer Beleza Então é isso Espero que você tenha gostado Até o próximo Falou E é nóis E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL